Olá, estamos iniciando mais um programa Panorama Regional, sempre trazendo personalidades importantes da Baixada Santista e trazendo hoje, com muito prazer, o prefeito de Itanhaém, Marco Aurélio Gomes, que vai falar conosco importantes informações sobre o município de Itanhaém, onde se tem mais crescido na Baixada Santista e que tem feito ações importantes e agora já está no seu quinto ano de mandato, foi reeleito, quinto ano de mandato e, obviamente, tem muitas informações, não só para o morador de Itanhaém, mas também para os moradores da Baixada Santista. A gente agradece a vinda do prefeito, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação. A gente, para começar, prefeito, quais são as ações agora, no seu quinto ano de mandato, efetivamente, quais são as ações que Itanhaém vem desenvolvendo aí, especialmente pelo crescimento que a cidade tem tendo? Bom, primeiro, agradecer o convite, é uma alegria poder participar aqui do programa, importante prestar conta e anunciar à população os próximos passos, os avanços que a gente pretende para a nossa cidade. Nós que fomos reeleitos, como você colocou, quinto ano de mandato, com o grande compromisso de ampliar os programas que iniciamos no primeiro mandato. Itanhaém foi bem servida de programas de gestão, programas administrativos, que foram ao encontro dos interesses da população, na área da segurança, da habitação, mobilidade, infraestrutura na cidade de Itanhaém. E tenho comigo que a população agora espera a ampliação desses programas, a manutenção de todos eles, com grandes novidades. Eu sempre digo que, no momento de crise, a gente precisa replanejar, se reorganizar, mas, acima de tudo, dar a resposta que a população merece, principalmente aquela que confiou no nosso trabalho. Nós tivemos uma aceitação muito grande, um reconhecimento muito grande nas urnas, e agora a equipe toda focada, organizada, para que a gente mantenha o ritmo de investimentos, o ritmo de crescimento da cidade, e, acima de tudo, tendo criatividade. Eu sempre falo que planejar, você sempre planeja todos os dias, momento de crise mais ainda, porque você ajusta de um lado, reorganiza do outro, mas a população não pode deixar de ser servida com serviços essenciais, com obras importantes de infraestrutura turística, que geram oportunidade ao povo da cidade. E a gente tem feito a lição de casa, nesse momento onde a gente vê tanta dificuldade pelo nosso país, em cidades próximas à nossa, a gente percebe que Itanhaém vem se mantendo nos trilhos e caminhando para frente. O senhor até comentou, esse é um desafio, até pela questão econômica que o país está passando, e, obviamente, boa parte das cidades estão com dificuldades. No caso de Itanhaém, a situação está dentro do controle, dentro da previsão orçamentária que vocês previram lá para o ano passado, está dentro da situação, até porque a base principal é o IPTU, obviamente o município está tentando buscar outras fontes, que nem o ISS, para ampliar a sua arrecadação. A situação está... Obviamente que em momentos fora da crise, você tem um crescimento orçamentário e financeiro gradativo, ano a ano. Com todos esses problemas que o país vem enfrentando, nós não temos essa elevação de arrecadação como a gente gostaria de ter, mas a arrecadação se manteve equilibrada, a gente tem honrado os nossos compromissos. Obviamente que alguns investimentos que a gente gostaria de dar mais celeridade, colocar na prática com mais antecedência, eles acabam sendo adiados um pouquinho, mas eu posso dizer que a gente está organizado de forma que a gente consiga fechar o nosso ano com a boa prestação do serviço público, honrando os compromissos com os principais fornecedores, prestadores de serviços públicos, e, ao mesmo tempo, mantendo os investimentos na cidade. Obras importantes sendo entregues na cidade. Desde o primeiro dia do governo, iniciamos o segundo mandato entregando uma obra importante, que é o nosso centro de convenções, uma grande oportunidade para o turismo de negócios, lá na cidade de Itanhaém. Eu sempre digo que o turismo é a grande oportunidade para as cidades fugirem da crise, gerar oportunidade para a população através do trabalho. Então, foram já cinco ou seis obras importantes, mais algumas sendo entregues nos próximos meses, mas, obviamente, com orçamento justo, mas que está fazendo frente às nossas despesas. Sem fazer loucuras, né? Porque aí, para não ter problemas, efetivamente, de inadimplência e, obviamente, questão do funcionalismo, justamente nesse segundo semestre, que a arrecadação cai e você tem décimo terceiro, enfim, outras obrigações. E, assim como no privado, o público também precisa se preparar para os próximos passos. Obviamente que a gente espera um crescimento gradual, devagar, mas um crescimento do nosso país, mas pode acontecer de tudo, né? Cada dia uma surpresa e a prefeitura tem que estar preparada para ultrapassar esse período de crise. Exatamente. E um dos assuntos, obviamente, que chama a atenção é a questão do hospital regional de Itanhaém. Como é que estão... Tem alguma previsão da entrega? Que se comenta muito que a Baixada Santista, infelizmente, de forma geral, a gente tem aí vários problemas. O prefeito Mourão, junto com os outros prefeitos, teve um encontro não faz muito tempo, foram buscar recursos lá em Brasília, tudo. Enfim, como é que está a questão do hospital regional de Itanhaém? O hospital de Itanhaém sofreu uma alteração na sua gestão. O hospital era administrado por um consórcio de municípios do Litoral Sul e Vale do Ribeiro, com saúde. Aliás, eu tive a oportunidade de presidir esse consórcio no primeiro mandato. E agora, então, o governador entendeu no sentido de terceirizá-lo a uma OS, já foi contratada, já assumiram a gestão do hospital, com a expectativa da inauguração, da ampliação. Nós tínhamos lá um hospital de 90 leitos, e ele vai ter uma capacidade de atendimento de 240 leitos. Ou seja, triplicando a capacidade de atendimento da população de Itanhaém e região, com a perspectiva de inauguração até o fim de setembro, mais tardar no início do mês de outubro. Boa notícia. Ou seja, uma excelente notícia, um equipamento de primeiríssima qualidade, moderno, tenho a impressão que um dos hospitais mais modernos do estado de São Paulo, que em poucos dias estará sendo entregue à população da nossa região. Indo ao encontro daquele trabalho que a gente tem feito no Condesby. Condesby que se organizou numa pauta enxuta, assim que iniciamos este mandato, definimos quatro ou cinco assuntos prioritários para que a gente fosse efetivo nas discussões. Começamos pela saúde, onde tivemos a perspectiva de investimentos de mais de 120 milhões na região, na alta complexidade, nas cirurgias eletivas, em novos investimentos custeados pelo governo federal. E o hospital de Itanhaém seria, como ele é um hospital estadualizado, ele entraria como contrapartida do governo do estado, a sua ampliação, e para ser colocado também à disposição da população da Baixada Santista. Ele vai ter alguns serviços diferenciados, especialmente lá no litoral sul. Hoje ele vai passar para 40 vagas leitos de UTI, ampliação da maternidade, enfim, dentro da média e alta complexidade, ele vai atender bem aquela região ali do litoral sul, um pouco da praia grande, mas tem Emangaguá, Peruíbe, Itariri, Pedro e Toledo. Exatamente, e é uma região que tem crescido muito acima da média, por exemplo, da própria Baixada Santista, e obviamente depende de planejamento e a área da saúde é fundamental nesse aspecto. Só falo até, voltando à área de saúde, até uma boa notícia que tem aí, no levantamento da Fundação SEAD, diminuiu a mortalidade infantil, em 2015 era 12,9 mortes, cada mil crianças assíduas vivas, e caiu para 11,4. Infelizmente, a Baixada Santista ainda tem uma média acima da média do estado, mas, e tem aí, está fazendo a lição de casa, e já caiu substancialmente a quantidade de mortes de crianças nesse sentido. O que tem sido feito especificamente para diminuir a mortalidade infantil, que é uma luta, obviamente, não só dos prefeitos, mas é uma luta regional nesse sentido. Exatamente, e esse é um dos índices mais importantes, que são levados em consideração na avaliação de saúde pública no Brasil. Em TAEM, desde o nosso primeiro mandato, a gente tem investido constantemente, permanentemente, na saúde preventiva, seja na questão do aleitamento materno, seja na questão da prevenção através das equipes de saúde da família, e tudo isso vem, esses números apresentados, vem coroando esse trabalho que tem sido feito em TAEM, com bons profissionais, equipe completa, seja em todas as áreas, não só na questão do atendimento infantil, mas acho que o mais importante é ter metas e focos. Em TAEM, a nossa proposta é reduzir para menos de dois dígitos a questão da mortalidade infantil, e essa é a meta que nós passamos para o nosso secretário, para toda a equipe da saúde, com dedicação, dentro de uma organização regional, e TAEM que faz parte do CONSAúde, que é um consórcio de municípios do Vale do Ribeiro e Litoral Sul, e discute saúde também dentro do CONDESB, região metropolitana da Baixada Santis, e eu não tenho dúvida que esse conjunto de ações regionais e metropolitanas, elas vão trazer avanço. Nós temos aquém do desejado por toda a população da nossa região, mas acho que o empenho dos prefeitos, a discussão com o governo do estado e com o governo federal, já vem reproduzindo resultados importantes, como esse índice apresentado para a cidade de TAEM. A gente espera que ainda caia mais chegar em uma casa só um dígito, isso é importante, porque infelizmente ainda somos a região com o maior número de casos de mortalidade infantil, infelizmente. Mas mudando um pouco de assunto, a questão de mobilidade urbana, à medida que os municípios do Litoral Sul, especialmente de Itanhaém, que já passaram de mais de 90 mil habitantes, ainda a questão de mobilidade urbana, especialmente de uma visão metropolitana, é muito complexa. O prefeito de Praia Grande, Alberto Morão, defende efetivamente uma linha, efetivamente a extensão do VLT, passando São Vicente, depois Praia Grande, e justamente uma rota específica, ou seja, pelo Bus Travel Rapid, o BRT, desculpe, para poder chegar efetivamente e facilitar. Por sua vez, Santos defende a ampliação do VLT aqui na própria cidade, inclusive da terceira etapa, passando ali para o Conselheiro Nebas, ligando o Conselheiro Nebas até a Avenida da Praia, e depois a quarta etapa para Afonso Pena, em direção ao Cais. Isso daí, qual a visão do senhor e outros prefeitos do Litoral Sul, mas principalmente do senhor, nesse sentido, a questão de mobilidade? Até pelo crescimento das demais cidades do Litoral Sul, isso daí não seria o ideal mesmo, investir e pressionar, obviamente, a MTU, para poder ampliar o VLT para essa região? Eu acho que nós temos que ser realistas. O VLT seria o sonho de qualquer morador, qualquer prefeito, uma demanda extremamente gigantesca de trabalhadores, estudantes que vêm do Litoral Sul todos os dias aqui para Santos, para Cubatão, para São Vicente, mas, obviamente, que em razão dos custos operacionais, de investimentos, a gente sabe que o governo do Estado não vai conseguir chegar até o Litoral Sul neste momento. Então, a gente compartilha da ideia de que um sistema de alimentação do sistema do VLT seria importantíssimo neste momento, seja pelo BRT, utilizando talvez a linha ferra, que está desativada em todo o Litoral Sul, ela corta o centro de todas as cidades do Litoral Sul, e tem a Imogaguá, Peruíbe, Praia Grande. Então, poderia ser uma opção do BRT alimentando o sistema aqui na Praia Grande para que as pessoas consigam chegar até o seu trabalho, até as suas universidades, ou unidades de ensino, ou então através das rodovias marginais. A gente até teve uma passagem importante com o governador quando ele anunciou a duplicação da Padre Manuel da Nóbrega até o Vale do Ribeira, até a BR-116, onde nós colocamos a importância de fazer então a ligação via marginal como medida compensatória de eventual investimento lá no Vale do Ribeira. Falou-se naquela época na instalação de mais uma praça de pedágio, enfim. Então, no meu ponto de vista, sendo realista e para que as coisas aconteçam, o BRT no Litoral Sul, como sistema que iria alimentar o VLT aqui na cidade de Santos, seria a melhor alternativa neste momento. Então, no seu ponto de vista, o VLT, em vez de expandir primeiro só para Santos, mas deveria focar mais o Litoral Sul para poder pegar até porque pelo crescimento do número de pessoas que estão morando cada vez mais. E o sistema está congestionado, você chega na Praia Grande, São Vicente, você não sabe a hora que você vai chegar num compromisso, está muito complicado. E esse sistema é realmente uma boa alternativa. Acho que você vai ter ali uma previsão de chegada, de partida, além da velocidade de transporte, porque em linha reta você vai embora e consegue ter mais tranquilidade. Outro desafio também, o Litoral Sul tem discutido muito, especificamente em Peruíbe, mas obviamente tem um impacto em Itanhaém, é a questão da termoelétrica que está sendo discutida em Peruíbe, mas pela ligação vai passar, obviamente, por Itanhaém. Como é que estão as tratativas nesse sentido? O prefeito tem acompanhado também essas discussões, que obviamente vai ter um impacto também no seu município? A empresa interessada em participar do leilão de energia do governo do estado, ela tem feito as audiências públicas, colocado os benefícios que no ponto de vista da empresa podem trazer principalmente para Peruíbe, indiretamente para as cidades vizinhas, como geração de emprego, o incremento na arrecadação da cidade, mas obviamente, todos nós, prefeitos, eu presido o CODIVAR, que é o consórcio de municípios Litoral Sul e Vale do Ribeira, a gente está atento das avaliações ambientais. Eu acho que todo o crescimento e desenvolvimento é importante, mas as análises da CETESB, as análises ambientais são importantíssimas para a gente ver o impacto que isso vai causar. Inicialmente, eles têm apresentado que teria algum reflexo na atividade pesqueira na cidade de Peruíbe, mas isso ainda está na fase de discussão de audiência pública. Eu tenho aguardado ansiosamente esses estudos para poder me posicionar, porque aí é uma medida de você colocar na avalança. nasce o crescimento e desenvolvimento, contrariando a questão da preservação ambiental, que é o que tem sido discutido. Existe um movimento grande na cidade de Peruíbe dos ambientalistas com relação à não instalação da termoelétrica. Eu tenho conversado bastante com o prefeito Luiz Maurício, ele também está cauteloso, não quer travar a cidade, acho importante gerar oportunidade na cidade, desde que realmente os impactos ambientais não sejam nocivos à cidade de Peruíbe. E, obviamente, tem toda uma discussão e passa também por uma outra questão ambiental, que é a questão do lixo. Como é que tem aí, como se avalia até o final do ano, pelo menos, o IPT vai divulgar o seu estudo, efetivamente, quais são as melhores alternativas sobre a questão do lixo. Como é que está a questão de ITEN, especificamente, não só ITEN, porque é algo, é um problema metropolitano, como é que o senhor avalia, o senhor acha que, quais são os caminhos que podem surgir nesse sentido? Acho que esse é um dos assuntos que demonstram a importância do trabalho coletivo, integrado da região metropolitana. Para o Litoral Sul, eu não vejo outra alternativa, senão a criação de um consórcio específico para a formalização de uma PPP e aí buscar a melhor solução que pode ser indicada pelo IPT, que seja a incineração ou a compostagem, enfim, uma solução que atenda o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ambientalmente correto e com a demanda dos três, quatro municípios lá do Litoral Sul, eu tenho a impressão que ele se torna um negócio viável e ambientalmente correto como eu coloquei. Senão vai continuar da forma que está um com o lixão para ser interditado e tem a EN que adota uma política hoje, entre aspas, correta, mas com custo operacional elevadíssimo, você fazendo coleta, transbordando e mandando carreta todos os dias para Mauá. Vocês mandam para Mauá, isso é um custo elevadíssimo. O vencedor da licitação lá foi a empresa de Mauá, então é um absurdo, não tem sentido. Representa quanto, prefeito? Dentro do orçamento só essa questão. Você tem uma ideia entre coleta, transbordo e destinação final é cerca de 1 milhão e 200 mil reais por mês. Um recurso considerável que você somando no ano são quase 15 milhões que a gente poderia fazer em obras de infraestrutura turística, infraestrutura nos bairros e que infelizmente é... então a gente entende que uma PPP nesse sentido diminuiria pelo menos 50% desse custo operacional com o tratamento e a destinação do resíduo lá da região. Outra coisa importante, prefeito, até para o nosso tempo internet, a gente tem um tempo mais curto, mas assim, a questão do aeroporto, né? Obviamente, há uma expectativa muito grande e tem toda a indústria do gás e petróleo, a Petrobras, inclusive, até um recente concurso que vai ser realizado, com vagas, inclusive, em Itanhaém. Qual a expectativa aí, pelo menos assim, passado esse furacão caso Petrobras, a expectativa é que a empresa aos poucos comece a desenvolver e obviamente lá Itanhaém é um ponto importantíssimo de base para a empresa. E o próprio aeroporto que passou agora vai passar agora para a iniciativa privada. Como é que está e o impacto que isso vai ter nesse sentido, não só em turismo, mas também em todo o entorno da região? O aeroporto hoje está na... encontra-se na fase de transição da gestão do governo do Estado para o consórcio Voa São Paulo, que foi o vencedor da licitação de concessão do aeroporto. Em 30 dias, a gestão passa a ser totalmente desse consórcio de empresas que vai fazer a gestão do nosso aeroporto. A expectativa é fantástica, é enorme, em razão dos investimentos que deverão ser alocados, aumento de pista, ampliação de terminais, pátio de aeronaves, hangares, tudo indo, isso demonstrando a viabilidade do nosso aeroporto. eu falo que é um aeroporto metropolitano, pronto para ser utilizado por todas as cidades. Aqui parece que cada um quer o seu aeroporto, agora já que é o seu, eu frego. Eu acho até que não conflita, são interesses distintos, mas nós temos um aeroporto pronto, com uma pista já de 1.350 metros, vai ser instrumentalizado agora, facilitando os voos no nosso aeroporto, deixando de ser visual. A Petrobras dando sinais aí, mostrando algum indício de que as coisas serão retomadas, inclusive a Petrobras inaugurou um terminal de passageiros para 60 mil passageiros mesmo no nosso aeroporto, antes da crise, então com a expectativa realmente da retomada das atividades. Inclusive eu estou saindo daqui e estou indo lá, fazer uma visita lá para o superintendente, mas o aeroporto realmente pode ser uma grande ferramenta de fomento do desenvolvimento, com ações de mobilidade, atraindo novos voos comerciais eventualmente que podem ser direcionados para o nosso aeroporto, geração de emprego para os prestadores de serviço da Petrobras, nós estamos até com um projeto ousado, estudando, já mapeando, talvez criando uma zona especial de negócios em Tenhaém, oferecendo uma área dotada de infraestrutura a custo zero para que empreendedores que prestem serviço na área do pré-sal, da exploração do petróleo, possam se instalar na cidade de Tenhaém com garantias de benefícios fiscais, mas gerando oportunidade para a cidade, tendo em vista principalmente que o nosso aeroporto serve de base estratégica para as operações offshore. Então o aeroporto realmente foi uma conquista, desde o meu primeiro dia de mandato, a gente vem batendo na tecla da importância, do reconhecimento, aeroporto pronto, Neymar está lá toda a folguinha que ele tem, ele está descendo de Jatim em Tenhaém, e realmente o nosso governo fez a parte dele, acompanhamos, brigamos, fizemos diversas audiências com o governador no Daesp, e hoje, conseguiram agora passar a concessão, foi um pacote de concessões, assim com o aeroporto do governo do estado, e Tenhaém não foi esquecido, pelo contrário, o próprio governo do estado enxerga o aeroporto de Tenhaém com grande viés de crescimento para a nossa região. E vai ser importantíssimo, nesse sentido, a gente espera, obviamente, que a Petrobras retome os seus investimentos e, obviamente, permita aí investimentos não só na Baixada de Santíssima, como no país como um todo que o país está precisando. E a gente agradece sua presença, prefeito, muito obrigado pela sua participação, e a gente convida para novos, às vezes, quando é inauguração do hospital, quando for retomada a questão do aeroporto, mais algumas semanas, posso dizer assim, e aí, obviamente, Tenhaém vai crescer cada vez mais. Muito obrigado pela sua participação e a gente agradece. Enfim, se o senhor quiser finalizar alguma coisa nesse sentido. Agradecer a oportunidade, uma alegria muito grande, como eu disse no início da nossa entrevista, dizer que estamos de portas abertas para estar prestando conta, trazendo informações da nossa cidade e da região, hoje a gente vive em uma região metropolitana, mas em breve estaremos aqui com vocês novamente com inauguração de hospital, obras no aeroporto, ações importantes no turismo, e Tenhaém que tem feito investimentos fantásticos para geração de oportunidade, qualificando o pessoal, mas principalmente de olho no veranista, no turista, que tem gerado a nossa economia e fazendo a Tenhaém como um grande potencial de crescimento aqui na região metropolitana da Baixada Santista. Muito obrigado. Muito obrigado. Até o próximo Panorama Regional. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho